E antes de encerrar, falamos mais um pouquinho do Londrina. A diretoria confirmou o empréstimo de mais dois campeões paranaenses da categoria sub-20. O atacante Rangel e o volante Júlio Pacato vão disputar a série A3 do Paulista pelo Grêmio Barueri. Com esse empréstimo dos dois jogadores, o Lec tem um total agora de 15 atletas que já estão em outros clubes. Bastante, hein?